Ah gente, eu vim aqui hoje somente para agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, que estão fazendo as aulas, o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho, pelo meu trabalho na realidade, é o respeito que vocês me mostraram que devido a um trabalho feito com carinho, com amor, com dedicação, com atenção, a gente tem isso de retorno, o respeito. Nós estamos aí com mais de 39 mil inscritos, eu vou dizer exatamente, e isso me deixa feliz porque dentro dessa quantidade de pessoas que estão inscritas no canal, a gente não tem aquelas pessoas que falam mal, são 39.366 pessoas, para ser mais preciso aqui nesse canal. E hoje, que eu assisto o meu próprio trabalho e que me deixa satisfeito, me deixa honrado mesmo, e os feedbacks que eu recebo, gente, eu recebo informação de que a pessoa conseguiu sair de casa, de que a pessoa está conseguindo levantar o braço, que está conseguindo ir no banheiro, que está conseguindo dormir. Isso para nós que damos aulas para vocês, que somos esses profissionais da saúde preventiva, nós não somos o profissional da saúde pós-saúde, depois da saúde, quando a pessoa está resfriada, ou melhor, resfriada não, é que eu não estava resfriadinho, já passou, já estou ótimo, 193%, para não dizer 200. Nós somos um profissional da saúde preventiva, a gente previne o mal para vocês, a gente previne a saúde de vocês. E é isso que me deixa feliz, de principalmente saber que vocês que estão aí desse lado, se dedicam a vocês mesmos. Aí vocês dizem para mim que são meus fãs, imagina, gente, eu sou só um professor, muito simples, comum como você. Aí um dia me fala assim, ah, mas o que é uma pessoa comum? Gente, para mim, uma pessoa comum é aquela que come todo dia, vai no banheiro todo dia, que às vezes não tem tempo de passar, de se arrumar. Eu não sou um artista, não sou, porque o artista que trabalha na televisão, vive da imagem. Se ele está triste, ele tem que estar ali, se ele está alegre, ele realmente está alegre. Se a mãe dele morreu, ele tem que fazer uma gravação sorrindo, ele vai fazer. Eu não sou assim. Eu sou eu mesmo nesse canal, o tempo todo, vou ser sempre assim. Eu nasci assim, eu devia, claro que eu ia cantar essa música de Gabriel. Mas o que eu quero dizer aqui é agradecer a vocês, geral, geral, geral mesmo, o respeito e a motivação que vocês me dão para continuar fazendo esse trabalho diário, de colocar as aulas, de ter vontade de ensinar as pessoas que estão ali na praça e trazer para o canal, isso é um trabalho que não tem preço. Porque na realidade, junto com o trabalho da praça, eu estou dando aula para vocês também. E hoje, claro, eu percebo a seriedade disso devido aos retornos de melhoria de saúde que eu tenho recebido ao longo desses quatro anos quase. Quatro anos fazendo um trabalho de prevenção, prevenir doenças, melhorar o seu corpo, fazer com que você se sinta vivo, fazer com que o seu corpo se mexa. Hoje o seu Zé terminou a aula dele, dona Célia fez a aula dela também, tadinha, toda dolorida, porque voltou a dor no quadril. Nós vamos ter que começar a pegar mais pesado. Eu fiquei feliz porque ela não queria pegar pezinho de jeito nenhum. Vamos ter que pegar pezinho para criar músculo. E quem disse que a pessoa com a melhor idade não cria músculo? Cria sim. Dá para mexer no corpo? Sim. Dá para ficar com o corpo forte? Sim. Aí o seu Zé virou para mim e falou, Ah, ela disse que estava toda dolorida, mas... Falei, vamos fazer, dona Célia? Porque, gente, meu coração fica apertado. Quando eu vejo um aluno sofrendo para conseguir fazer o exercício, isso dói demais. E eu repreendo aquele professor bulinador. Não é que bulina, de pegar não, de bulinar. Vai, cara, você tem que fazer. Você não tem pressão. Eu já vi professor falar assim com aluno. Só que tem aluno que gosta. Se falar assim com a menina, ela dá um chute no meio da cara do professor e está tudo... Certo. Falar assim com a minha mãe é um tapa que ela vai dar na cara do professor e está tudo certo. Então, gente, eu, particularmente... Deixa eu tirar o som desse negócio aqui. Particularmente sou o tipo de professor que gosta de agir junto com o aluno. Não gosto de forçar o aluno. Mas, às vezes, tem que dar uma forçadinha, que é o que está acontecendo com a dona Célia. Então, eu vim hoje só para agradecer por enquanto. Hoje só teve essa aula que eu coloquei, que foi lá do condomínio. Quero gravar mais aula com o condomínio de forma mais didática, para falar mais com vocês. Explicar o porquê que, às vezes, eu faço um movimento curtinho. Porquê que eu faço um movimento comprido. Porquê que eu prefiro assoprar quando eu faço mais força. E respirar quando eu faço menos. Enfim, todas essas explicações vão acontecendo. E eu vim também falar, claro que eu não posso deixar de falar, do pendrive. Esse tipo de pendrive aqui, que provavelmente vai para vocês. Ou desse, ou de um outro que está aqui. Mas vai ser desse, provavelmente. Esse aqui foi mais caro. E aí tem um outro que é dessa mesma marca, que é da Kingston. Que eu estou preparando pendrives com as aulas zero de comercial. Com músicas que não tem direito autoral. Para vocês comprarem esse pendrive. O que vai ser cobrado? O próprio pendrive. O envio do mesmo. E um valor irrisório mesmo. Das aulas que estão ali. Porque o que vai custar mais caro é o pendrive. Não necessariamente as aulas que estão ali dentro. Eu vou fazer um preço bem legal para todo mundo poder ter. E neste pendrive vai constar informações preciosas. Do meu estilo de aula. Informações de vários tipos de assunto. Algumas aulas que tem no YouTube. E esse estilo de aula que eu coloquei aí do prédio. Essas aulas do prédio vai estar no pendrive. Não vai estar no YouTube por enquanto. Porque eu ainda estou pensando nisso. E aí eu tive que mudar um pouco de ideia. De fazer o link. Enfim. Eu estou trabalhando isso. As aulas de vocês. Já tem 22 aulas. Que são as mesmas que estão no YouTube. Aí, ah, mas Mário, que vantagem eu tenho? Quem não consegue baixar no YouTube? Vai ter pelo pendrive. E aí consegue assistir direitinho. Sem nenhum tipo de interrupção. Porque no YouTube está com muita propaganda. Porque é lá, gente, que tira o dinheiro. Que é pelas propagandas mesmo. Quem consegue baixar, maravilha. Ótimo. Eu libero para baixar mesmo. Quem não consegue? Vai pelo pendrive. O pendrivezinho vai ter todo esse conteúdo. Gente, eu não tenho preço desse pendrive ainda. Eu não sei nada disso. Mas não vai ser nada exorbitante, não. Deixa eu ver o que mais que eu quero falar. Ou essa semana ainda vou colocar mais informações sobre o Cinedrol. Que é o meu novo parceiro do suplemento. Que eu estou feliz. Que é 100% natural mesmo. Verdadeiramente reconhecido pela Anvisa. Tá? E lógico. Mais informações sobre o Dom Shampoo ao longo da semana. Da outra semana. Porque o Dom Shampoo é um parceiro forte também. Cada quantidade X de shampoos que eu vendo. Eles ajudam o canal. Porque eu estou sendo o vendedor oficial. Ah! E eu adoro vender Dom Shampoo, gente. Porque ele deixa o cabelo realmente maravilhoso. Não passei ainda, tá? Ainda não foi feita a gravação de hoje. Vai ser feita amanhã. Que é tudo muito corrido. Mas o principal de tudo é que este canal vai trazer pra vocês coisas que são real. Eu vou usar, experimentar pra saber se funciona. Pra saber se dá. Jamais eu vou apresentar aqui como uma coisa que não serve. Mas eu só vim pra agradecer profundamente vocês. Pra dizer a vocês que eu estou orgulhoso de mim mesmo. De ter pessoas que me respeitam por causa dos meus alunos que estão na praça. E aproveitar pra agradecer a todos que dão joinha. A todos que dão negativo também porque expressa a sua opinião. E principalmente a vocês que fazem as aulas e se dedicam a vocês mesmos. É esse o meu agradecimento. Quem cuida de si próprio, comigo, sozinho, em casa... Ó, eu dou a mão aí. Eu dou a mão à palmatória. Tá? Mas eu quero finalizar esse vídeo. Xan, por favor, coloca essa criança. Eu quero falar o seguinte. Olha, quero mandar pra você... Oi, Heloísa! Tudo bem, minha bonitinha? Quero mandar um beijo pra você. Carinhoso, que é aniversário dela hoje. Essa criança me conhece desde a barriga da mãe dela. Que estava na barriga da Jordana. Ela é neta da Alexandra Piscirilli. Que é minha aluna já muito antiga. E hoje eu vi o vídeo dessa neném linda. Ai, meu Deus! Um beijo pra você. Que eu tô arrumando um negócio. Caió, eu tô tão feliz. Que hoje ela me mostrou essa neném fazendo ginástica. Na minha frente, eu amei. Beijo pra você. Ó, beijo aqui. Põe... Ó, beijo aqui em você, tá? Beijo pra vocês todos. E mais uma vez, muito obrigado. E continuem fazendo exercício todos os dias. De segunda a sexta, de preferência. E de sábado e domingo, descansem. Tá? Descansem. Porque o corpo precisa de descanso. Beijos. E muito obrigado a todos. Você pode ouvir os dias. O corpo precisa de decisiones. E, de preferência, o corpo precisa de вопросы. Procureira- secretária o corpo precisa de violência. Obrigado.